Que prefeitura em dia é essa, senhor presidente? Então você fica indignado? E quando o nosso amigo Edo falou aqui, indignado com o hospital, o vereador, eu acho que você tem que procurar o secretário de saúde. Porque inclusive eu tive uma reunião com ele, eu e Moreira, e ele disse pra nós, com a boca dele, que reuniu o hospital e pediu o hospital para reduzir os atendimentos. Porque senão não tem dinheiro para fechar o ano. Isso aí, palavra deles, com a hora dela. Então, isso aí, eu acho que tudo bem, você tem que criticar o hospital, eu não vou discordar com você, mas eu acho que você tem que procurar mais ativo. Se for que está a negação com o hospital da secretaria de saúde, de palavra do secretário de saúde, comigo e o vereador Moreira. Só o que? É uma parte, eu não sei. Inclusive, eu já falei com ele, vou te dar um voto de confiança para o secretário. Mas ele falou que a saúde, se não cortar atendimento, não fez fome. Inclusive, cortou vários exames, os laboratórios, cortou vários exames de sangue, que você pode ir lá, não precisa acreditar no vereador Moreira. Não, faz com o vereador Moreira, vai lá no laboratório e procura o secretário de saúde. E foi reduzido vários exames. É só uma parte, vereador Moreira. Eu acho que é uma coisa incrível, não tem condição nenhuma de nós cortarmos exames no município, cortarmos atendimento no hospital, sendo que o nosso povo catelonense não pode pagar o par, por situações de dívida de prefeitura anterior, ou seja, das anteriores, ou seja, dessas gestões, porque a saúde em primeiro lugar, saúde em primeiro lugar, o nosso povo catelonense sempre foi conhecido no Brasil e que sabe internalmente, internalmente, sobre a saúde do município. Então, nós não podemos deixar essa peteca cair, não, de maneira nenhuma. Vamos dizer isso aí, meu secretário, vamos ver o que está dizendo aonde? Antes, que eu pedi um experimento aqui hoje, sabendo da situação do governo passado, que dar foi de dívida, o que o governo atual pagou, se pagou, e qual a dívida do nosso prefeito. Porque a prioridade é a saúde. E eu tenho certeza, doutor Pedro, é uma pessoa honesta, uma pessoa que vai lutar firmemente para resolver a situação, mas hoje eu não vejo outra situação, a não ser a construção do hospital, trazendo verba federal para o seu hospital e o fechamento do UPA. Com a construção do seu hospital, fechá-lo ou força. Já que o governador não pode nos ajudar, nem o real, para continuar com o UPA aberto, fechamos o UPA e faremos um hospital municipal. Verba para isso, se quiser, tem. É só, nós temos vários terrenos, terrenos valorosos para o nosso município. Vamos consultar o Ministério do Público, vamos consultar todos os órgãos, venha que ofereça esses terrenos para que sejam investidos na saúde. E sejam investidos no hospital principal, em Taperuna, porque sem saúde não tem condição. Município que não investe na saúde, ele mata o prefeito, ele mata os vereadores, ele mata o povo em Taperuna. Por isso, vereador, que o vereador Nantes, vereador Moreira, vereador Casalito, sempre está fazendo o engredimento nessa casa aqui, pedindo informação e não chega nessa casa. Às vezes você está aí pedindo para construir hospitais, hospital, é construir isso, construir aquilo. Mas eu acho que se colocar, consolar o que tem feito na cidade, com crise que hoje nós estamos, eu creio que sim, isso aí está faltando, é falta de administração. Não é falta de dinheiro, tá? Isso aí é falta de administração, que hoje você pode entrar na internet, que você sabe de tudo, o portal de transparência, que você sabe de tudo, quantos milhões de Taperuna recebeu, quantos milhões lá já recebeu, quantos milhões da SEMA recebeu. Então, isso aí tem que ter transparência e tem que ter a pessoa séria para administrar. Porque administrar o dinheiro da gente é difícil. Agora, você imagina administrar o dinheiro do povo. Então, isso aí tem que aplicar o dinheiro no lugar certo e na hora certa. Então, a Zena está criticando o hospital. É um dos melhores hospitales do Brasil, né? Não, falei aqui. É um dos melhores hospitales do Brasil. Então, eu acho que antes da gente criticar, a gente tem que procurar, fiscalizar, você tem seu direito, você é vereador, faça como eu, marca a reunião com o secretário de saúde e vê o que está acontecendo para primeiro a gente criticar o hospital nessa casa. É só isso, muito obrigado e uma boa noite.